É o número 15, 16, Paulo Henrique, 17, Thiago Luiz, Neymar, número 18. Já pôs o jogador bem leve, que é o Neymar, aí a confirmação, a saída do Robson. Neymar. Encarou uma cação o Neymar, ainda ele, falta em cima dele. Respondeu de cabeça ali atrás do Domingos. Um bom toque vem chegando, o Santos Neymar dominou, bateu, jogou pra fora. Chegou perigosamente o time do Santos com 26 minutos de jogo nesse segundo tempo. Tá aí a repetição do lance pra você, a conclusão do Neymar. Cara, marcação do Márcio Azevedo, ganha ali a posse de bola do Neymar. Fica sem espaço, tem um toque com o Rony, recebeu na frente, entrou na área, vem o Santos Neymar, clareou, bateu no pé esquerdo. Gol do Santos! Neymar, 27 minutos de jogo no segundo tempo, gol, a jogada do Santos bateu firme no pé esquerdo. O Santos vem descendo pela direita. O Neymar ali, ó. A posição de ataque aí com o Patrick. Terceira e última alteração do Valdemar Lemos, entrando o Jonathan, 16 no lugar do Rafael Moura. O gol do gol, ele abraça o Paulo Henrique no gol aqui na Vila. Graças a Deus, consegui, quando ele botou no jogo, eu consegui entrar bem. Podem gritar o Serginho, gritando pro Bru recuar, compor a zaga, tomada por Domingos e Roberto Bru. Mexe muito no time. Ela chega do lado esquerdo pro Neymar. Faz o domínio, garoto Neymar. Cuscou a tabela, falta pra cima dele. Vai o Neymar agora pra cobrança da falta, vai levantar na grande área. Bateu, olha o desvio. Já chega a marcação pra cima dele. Neymar. Achei de perna ali o Neymar. Tem habilidade, na linha de fundo. Cruzamento. Levando perto da linha de fundo, preparou o cruzamento. É bom, Traber Pedro, ela subiu no gol. Gol! É do Santos, Neymar, o garoto Neymar, com a número 18. Aos 43 minutos do segundo tempo. Empata o jogo pro Santos. Tá chegando mais uma vez o Neymar, autor do gol de empate de cabeça. Neymar dominou, tá aí o garoto, prendendo bola. Dentro da área, achou espaço, bateu no cantinho. Defesa do Vene. Segura, vai incentivando. Ainda acredita no quarto gol do gol da virada. Neymar passou como quis pela marcação. Do lado esquerdo, preparou o cruzamento. Prende bola. Ainda ele, pedalou dentro da área. Lindo, lançou o cruzamento. Desviu. Já, já estavam xingando, não só eu, como todos os jogadores. Me xingando de pipoqueiro. A gente fica triste de... De ver que os caras estão xingando a gente antes de começar o jogo, né? Ao invés de incentivar, estão xingando a gente. Mas é assim, né? Aí, fiz a homenagem pro poqueiro aqui. Aí o Neymar, camisa 17 da equipe Santista. Já tá em campo o Luizinho. Olha a chegada do Santos. A batida do Neymar pra fora. E o Pará, de ataque, vai levando pra perto da grande área. O Neymar fez a finta, caiu e é falta. Tocou no meio. O Neymar dominou. Tava pressionado. Teve que voltar a bola. Boa tabela ali com o Germano. Neymar passou bem pelo Wagner. Fez o passe era pro Kleber Pereira. E a bola sobrou pro Gledson. E outra vez o Santos no ataque. Cruzamento do Mattsson, a cabeçada pro gol. Gol! Gol do Santos! Neymar, camisa 17. Aos 23 minutos do segundo tempo. Felipe Acevedo. Tocou no Neymar, tem o Kleber Pereira. Caiu. Cruzinho. Bom, o passe pro Neymar. Tá dentro da área. A marcação do Wagner em cima. Kleber Pereira subiu. Pra fora! Neymar contra o Wagner. Boa jogada do Neymar. Atenção, bateu pro gol. Carlinhos bala desviou. Gledson. Subiu pra fazer a defesa. Que jogada do Neymar. Neymar cobrou o escanteio. Foi de cabeça. Subiu pro gol. Gol! Se livra essa partida. No banco de reserva. Você vê bem ao centro ali o Neymar. No esporte. Mas o Léo retomou na sequência. Vai o Neymar. A jogada de velocidade aqui pelo lado esquerdo. Tenta levar a marcação. Ainda o Neymar. Ele para na frente do adversário ali. Tenta abrir o espaço pro cruzamento. Dribulou. Bonita a jogada do Neymar. Até ele ser desarmado. Tentando o contra-ataque. A bola aberta. Neymar levou a marcação. Tocou pra dentro da área. E o árbitro não deu o escanteio não. Não deu tiro de meta. E agora houve um empurrão ali. A equipe do Flamengo. O Flamengo está tentando, né? O Flamengo que fez uma proposta ao Porto. Olha aí, Moreno. A descida é boa do Santos. Falta marcada. Falta em cima do Neymar. Partiu o lançamento. Lá pra dentro. Dar o desvio do Neymar. Vem o toque. Gol! O do Santos! Paulo Henrique. Camisa número 11. Levantamento do Madson. Teve o desvio. É isso aí. O Bruno Mineiro. O Náutico não está se conformando muito com o pênalti Odinei. Leva o escuro de cabeça. Briga o Neymar com o milho número 7. O Anderson. O Anderson puxou a camisa. Vai tomar cartão amarelo número 7 do Náutico. Bola vinha aqui na esquerda. Quem trabalha é o Neymar. Aula Henrique no vazio. Boa bola pro garoto Neymar. Veio por dentro. Fez a finta. Entrou na área. O Neymar puxou pro pé direito aqui. Escuta o gol pra defesa do Gledson. E você vê novamente o lance do garoto Neymar. Pesou na bola. E jogou entre as pernas do Johnny. Pra grande defesa do Gledson. Vamos ver de novo. Foi bem demais o número 17. Para o 5 do Náutico, o Johnny. O Johnny também estava pendurado e na enfrente do Flamengo. É a primeira bola do Mattson. Entra na área o atacante do Santos. Aí no Mattson toca a bola por dentro pro Neymar. Puxou pro pé direito. Que é o bom. Tocou. Gol do Santos. Kleber Pereira. Aí o Neymar. Devolveu a bola pra direita. Vira o jogo aqui na esquerda pro Léo. Léo no Neymar. Neymar no Léo. Condição legal pro Léo. Passou pelo Paulo Henrique. A entortada com todo respeito foi maravilhosa. É verdade, Diney. Agora o Santos tá passeando em campo. Tá jogando com qualidade. Trocando passes. Em voo. No meio pro Pará. Deu o toquinho. Arriscou de longa distância. O Neymar vai lá pra fora. BFC 100% do futebol. Pro México. Pra Torreão no México. Onde vai jogar contra o Santos Laguna. Agora deram uma pegada aqui, Diney. Mas a posse de bola do Santos. Aí o Mattson. O lançamento pro Neymar. Neymar chega. Driblou o zagueiro. Puxou pro pé esquerdo. O Neymar. Gol do Santos. Neymar. De novo o garoto da Vila Belmiro. Pra vibrar com o torcedor. Pra vibrar com os companheiros. Que bola do Mattson pro Neymar. O Neymar. Tem inteligência. Tem categoria. Driblou. O Johnny. Com o pé esquerdo. No Pacaembu. Onde eu estreei. Onde eu estreei de novo fazendo dois gols. Então acho que o Pacaembu é praticamente a minha casa. Pois é, Neymar. Mas que estrago você fez no time do Náutica, hein? Nada. O professor pediu bastante movimentação. Foi o que a gente fez lá na frente. Não só eu com o Pereira. Mas tudo de parabéns. Você acha que já tem condições? Já tá com o nível de novo de jogar entre os titulares do Santos? De começar jogando, Neymar? De nada. Eu tô... Meu pensamento é estar no grupo. Não importa esse titular, não. Não importa a cabeça do professor Wanderlei. Ele monta o time que ele quiser. Eu tô preocupado com isso. A verdade é em crescer profissionalmente. Até porque entrar e fazer gol não é nada ruim, né? É, não é nada ruim, não. É muito bom entrar e fazer gol. Aqui o Neymar, Laura Fonseca. Eu tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com isso.